Música Salva a igreja, papai do Senhor Graças a Deus, estou feliz mais uma vez na presença do grande Deus Quero já me avisar para avisar a consideração dos comunistas Que para o Senhor tem que ser o melhor Que para o Senhor tem que ser o melhor Porque Ele é merecedor, Ele é digno, toda honra e toda glória Porque também Ele nos deu o melhor Ele enviou o Seu Filho amado para resgatar nossas vidas Para nos tirar de uma maçal para um dia que morar com Ele Então Ele merece o melhor Eu quero que eu venci aqui em Isaías 55 E o versículo 6 Aleluia Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto Aleluia Terminei esta noite aqui para receber do Senhor E eu sei que vou levar a minha parte Aleluia Mas vou me dar a oportunidade e eu vou falar um pouquinho Daquele que o Senhor colocou com o meu coração Aleluia Uma festa maravilhosa quando se faz para o Senhor Porque grande é Ele Nós somos pequenos diante do nosso Deus Mas Ele é digno de toda adoração E toda honra Mas essa palavra nesta noite Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto Vem que eu digo A qual a oportunidade Essa pessoa não quer conhecer O verdadeiro Deus O Deus de Israel O Deus que pode transformar O Deus que pode trazer a vida e a vida Com a abundância Louvado seja o nome do Senhor Mas ainda é tempo de buscar esse Deus Que prometeu uma vida nova Que prometeu Vou enviar o seu filho Para buscar a sua igreja Aleluia É importante que venhamos perceber Que ainda a porta está aberta Mas nem um dia que ela vai se fechar Mas aqui Ele está abertando Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Porque um dia o nosso mestre vai voltar E essa porta vai se fechar E ninguém pode mais chegar Aqui é o que Deus de Deus Mas estamos esperando a volta do Senhor Aleluia É necessário que nós venhamos a cada dia Nos santificar na presença do grande Deus Aleluia É necessário santificação Renúncia E ameaçar esta palavra Que esta palavra nos garante Uma vida eterna com o nosso mestre Aleluia Buscai ao Senhor enquanto você pode achar Ainda hoje Se você quiser Você pode encontrar Ele Mas venha um dia Aleluia Agora Aqueles que ficaram aqui Vão buscar esse mestre E não vão mais encontrar Mas é importante Que aqueles que estão na presença de Deus Façam aquilo que já visitou Vigiai e orai Porque muitos estão caindo Que já se esqueceram de orar Já se esqueceram de orar Acha que já sabe tudo Mas só quem sabe tudo É um dia de Deus Eu conheço você agora Talvez eu conheça Mas o meu Deus conhece o meu mundo Conhece o meu mundo Conhece o seu coração E sabe que você precisa dele Mas também Abaixa o meu coração Amém 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 Amém.